Olá, começa agora mais um TV Criaminas Diálogos. O Brasil possui uma vasta legislação na área ambiental. São leis transversais que mesclam as três esferas de governo. A complexidade deste cenário leva a inúmeros conflitos na área. Com a possibilidade de mudanças nesta legislação, tornou-se necessária a opção por novos mecanismos de soluções de conflitos ambientais. Por exemplo, o uso da mediação. Para nos explicar mais sobre essa atuação, o nosso debate de hoje será com a advogada Célia Pimenta Barroso e com o presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem do Criaminas, Clemenceau Chiab. Sejam bem-vindos. Célia, é um prazer você estar aqui conosco. O prazer é todo meu, Yane. É uma alegria grande para a gente poder debater um tema tão importante para a nossa vida, como essa questão ambiental. Afinal de contas, nós todos pensamos que a indústria, que nós somos uma população, um mundo consumista. A indústria tem que produzir os materiais que a gente consome. Mas, por outro lado, a gente não pode degradar o meio ambiente que a gente vive. A doutora Célia, que é uma estudiosa desse assunto, podia contextualizar para a gente um pouco mais, entender de onde viemos e onde queremos chegar. É, exatamente. Na verdade, o despertar da consciência internacional a respeito do meio ambiente ocorreu em 1972 na Conferência da ONU de Estocolmo. Até então, as legislações eram voltadas apenas para o homem de uma forma privatista. Quer dizer, o meio ambiente não era considerado apenas perifericamente. Com a degradação ambiental, a poluição, enfim, todos os males causados pelo consumismo e pela falta de cuidado do homem com o meio ambiente, essa legislação foi introjetada nos países que aderiram a esse tratado e modificou completamente a forma do ordenamento jurídico. Ou seja, nós tínhamos um ordenamento jurídico voltado para o século XIX e, de repente, novos princípios completamente diferentes passaram a fazer parte desse ordenamento jurídico. Então, trouxe, de fato, uma grande complexidade e uma forma diferente de enxergar a proteção à vida através da proteção do meio ambiente. Então, houve mais um cuidado com a área ambiental, a gente pode dizer assim? Exatamente. Houve normas, vieram, então, fazer a proteção ambiental em busca do desenvolvimento sustentável, que é aquilo, Clemenceau, que você disse, que é você aliar o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental, que é o que se chama de desenvolvimento sustentável. Porque é muito cômodo para a gente, né? A gente anda de carro, a gente consome combustível com esse carro, todos temos celular, todos temos casa. Em cada uma dessas áreas tem uma atividade muito forte aí, principalmente a mineração, que é a que agride mais o meio ambiente. Mas é impossível para a gente, na vida civilizada, voltar a viver em caverna. É claro, é claro. Então, a gente tem que cuidar disso. Exatamente. E de que forma nós temos que cuidar disso? De fato, com uma legislação que venha limitar os atos que venham causar danos ao meio ambiente através da conscientização, porque se nós precisamos consumir, nós também não precisamos consumir em excesso. Nós temos que ter o cuidado com o nosso lixo, o cuidado com aquilo que fazemos em nossa casa, fazer a nossa parte para a proteção ambiental. E através da conscientização da tecnologia e da mudança e da aplicação dessa legislação é que vamos conseguir, de fato, esse desenvolvimento sustentável. E uma legislação que ela se confunde um pouco, né, doutora Cé? Nós temos hoje legislação em nível federal, estadual, municipal e todos eles também têm suas obrigações com o meio ambiente. Exatamente. Então, é uma confusão de interpretação. Muitas vezes a pessoa não sabe nem por onde caminhar. É verdade. E os processos estão muito lentos e muito complicados de serem analisados por essas esferas todas. É, isso é uma faceta dos conflitos ambientais, porque pela Constituição Federal, União, Estado e Município, de maneira suplementar, tem competência para legislar sobre o meio ambiente. Isso que gera toda a complexidade, né? Exatamente. E todos os entes da Federação, União, Estado e Município, podem proteger o meio ambiente. Então, não é incomum, às vezes, em função de um fato, vários órgãos ambientais se mobilizarem. Isso cria uma dificuldade na identificação das questões, das formas como você vai lidar com isso, especialmente para aquela pessoa que foi punida, e uma dificuldade de interpretação. E muitas vezes, em função dessa dificuldade, existe a judicialização. E nós sabemos que hoje, nós temos mais de 100 milhões de processos judiciais em andamento, e existe uma forte tendência a buscar formas de solução de conflito que não sejam judiciais. Ou seja, formas de autocomposição, especialmente a mediação. Sim, e como esses métodos extrajudiciais podem auxiliar nessa resolução de conflitos? Que está sendo tão recorrente, né? Na verdade, já existem, dentro dos próprios tribunais, dentro do âmbito do tribunal, já existem programas para conseguir a composição. E extrajudicialmente também. O Clemão Sô pode falar um pouco sobre o trabalho da CMA do CREA, que é uma Câmara focada na solução de conflitos sem judicialização. É, isso é uma questão muito importante, porque a gente entende, dentro da engenharia, que muito mais importante do que uma batalha judicial que pode durar anos, é a solução, é o resultado. A gente não pode ficar preso na batalha, eu tenho razão, então vou brigar 20, 30 anos com isso, fazendo não sei quantos recursos, para depois de 30 anos eu falar, agora eu tenho razão. Que bom, eu perdi o tempo. A empresa que eu podia ter montado há 30 anos atrás, mas não tem jeito, já perdeu o momento. A gente preocupa muito com isso, não é culpa de um juiz que demora tanto, é culpa de uma cultura brasileira de levar tudo para o judiciário. Isso é importante a gente destacar, que a gente tem que mudar essa cultura. Não é tudo que resolve no judiciário. Hoje no Brasil, se a gente for olhar friamente os números, a gente percebe que o Brasil sozinho tem mais ações do que Estados Unidos e Europa todas somadas. Pois é, é bem explicível. Então, é uma situação que a gente tem que mudar. E a gente muda antes, a gente não muda depois. A gente muda durante a construção de soluções, antes de levar ao judiciário. Exatamente. E o que está em discussão agora é como nós podemos utilizar esses métodos de composição dentro da área ambiental. É uma questão que está sendo debatida no CREA, junto com o Tribunal de Justiça, Advocacia Geral do Estado, Ministério Público, Polícia Militar. Nós estamos pensando em alternativas que priorizem, em primeiro lugar, a recuperação do dano ambiental. Porque isso é fundamental. Uma empresa, uma indústria que quer se instalar, ela hoje não consegue fazer um cronograma que seja viável. E com isso gera insegurança financeira, porque os investidores vão ficar muito preocupados. E jurídica, porque ele não sabe quanto tempo ele consegue resolver qualquer problema. É, quer dizer, isso eu tenho que me perguntar de como conciliar esses interesses econômicos e a proteção do meio ambiente. Esses métodos, eles poderiam auxiliar mais nesse sentido, de ter mais um diálogo? A primeira palavra chama sustentabilidade. Jamais podemos trabalhar com questões que prevaleçam sobre a sustentabilidade do nosso país ou do nosso mundo. A gente não pode viver simplesmente com foco na produção. A gente tem que dosar o meio do caminho para poder entender que tudo é possível de ser recuperado, inclusive uma mineração. Só que, infelizmente, a mineração, por exemplo, ela demora mais que as pessoas possam ver o resultado de uma recuperação de uma mineração. Porque o processo de equilíbrio financeiro de um projeto de mineração é muito longo. Provavelmente uma geração... E tem um impacto visual muito grande na mineração. Então, provavelmente a geração que está vendo esse impacto, ela não vai ver a área recuperada depois. Mas, por outro lado, os licenciamentos têm que cumprir toda uma obrigação. Ele não pode simplesmente falar, não, entrou com o processo, vou fazer uma mineração de grande porte aqui e dois dias depois está com isso tudo liberado. E tem que criar um plano, um projeto que permita essa sustentabilidade, mesmo que em curto, médio ou longo prazo. Mas, muito mais importante do que o Estado retardar isso tudo, é ter uma clareza com relação ao que precisa ser feito. E que isso seja feito de maneira mais dinâmica e mais rápida possível, dentro de um estudo. Que seja razoável um prazo para poder avaliar esse estudo. Não ficar eternamente... Internamente, muitas vezes a gente vê que tem projetos que tem mais de cinco anos que estão sendo analisados. Nenhuma empresa, nenhum particular, por exemplo, que quer implantar uma fazenda produtiva, ele consegue ficar cinco anos esperando. O capital que foi investido naquele bem, toda uma estrutura de projetos que foi feita antes, ela não pode ficar esse tempo todo esperando. Então, a gente não consegue também, por um lado, ficar aguardando indefinidamente. A gente tem que tomar uma ação. Clemão, a gente sempre fala muito nos conflitos ambientais, até mesmo você, Célia. Mas, quais são esses conflitos? Quais são os principais conflitos? Pois é, vamos dar... Há uma gama de conflitos decorrentes dessa necessidade premente de nós conseguirmos fazer o equilíbrio ecológico. Existem, então, os conflitos com o Ministério Público, que é o tutor do meio ambiente, e faz essa defesa da coletividade. Então, veja bem a gama de conflitos que existem. Mas, aqui, a nossa discussão específica na CMA, são os conflitos que são instaurados a partir da autuação ambiental. Há um dano ambiental, então, vem o Estado e faz uma autuação, aplica uma multa ou outro tipo de penalidade. E nós sabemos que esse mesmo auto de infração vai para o Ministério Público e que abre o inquérito civil. Então, veja bem, nós temos duas frentes que provém de um mesmo fato. Um processo administrativo com um rito que tem defesa, que tem recurso, que tem avaliação técnica, que tem avaliação jurídica e que culmina ou na aplicação da multa, ou no cancelamento do auto de infração, ou na judicialização, se a pessoa não concorda em pagar ou não concorda com o resultado daquilo. Veja bem, esse mesmo auto de infração vai para o Ministério Público. O Ministério Público abre um procedimento investigatório ou um inquérito. Nesse mesmo procedimento, ele ouve testemunhas, às vezes precisa de uma perícia, enfim, abre-se, em decorrência do mesmo fato, dois procedimentos. E o que a gente está discutindo, e vamos tentar viabilizar, é que haja uma mediação em que todos esses atores participem logo no início para buscar, em primeiro lugar, a recuperação do dano ambiental. Sim. A gente só vai ter que fazer um breve intervalo, um breve pausa para chamar o intervalo. A gente continua no próximo bloco, tá? E você termina de explicar essa atuação da CMA, ok? Perfeitamente. E para você que quer entender mais sobre o uso da mediação nos conflitos ambientais, preparamos uma lista com seis obras que traz mais detalhes sobre essa atuação. Confira agora no Ler e Navegar. O livro Conflitos Ambientais vai além do mero estudo das situações de conflito e propõe novos meios de negociação e resolução dessas situações. O livro Atores Sociais, Conflitos Ambientais e Políticas Públicas apresentam textos tratando das novas formas de expressão da política e dos movimentos sociais. O livro A Ética da Mediação Ambiental promoverá reflexão acerca das práticas cotidianas, das responsabilidades que estamos dispostos a assumir e, sobretudo, das mudanças que devemos realizar se pretendemos viver respeitando a natureza. A obra Ambientalistas em Movimento no Brasil discute questões relativas a conflitos ambientais ainda presentes e relevantes nos dias atuais. O livro Resolução Consensual de Conflitos Ambientais relata casos de conflitos submetidos ao Núcleo de Resolução de Conflitos do Ministério Público de Minas Gerais. O livro Ecologismo dos Pobres é uma importante e profunda contribuição para debates sobre meio ambiente, política e economia. O TV CREA Minas Diálogos está de volta. Hoje, o nosso debate é sobre o uso da mediação nos conflitos ambientais. Quem está conosco para esclarecer mais sobre o tema é a advogada Célia Pimenta Barroso e o presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA Minas, Clemão Sochiab. Célia, você estava falando no bloco anterior do procedimento da atuação da Câmara de Mediação e Arbitragem nessa área dos conflitos ambientais. Só concluir para a gente o que você estava falando. Pois é. É o seguinte, a CMA está discutindo uma nova forma de solução desses conflitos. Então, vou dar um exemplo para vocês para ficar bem claro para quem está nos ouvindo. digamos que alguém pratica um dano ambiental através de um desmatamento de uma área de mata atlântica. Então, o que pode se suceder? O IEF vai até esse local e aplica uma multa pelo desmatamento. A partir da aplicação dessa multa, essa pessoa que praticou o dano ou supostamente praticou dano, que pode ser que não tenha sido ele, ele apresenta uma defesa no órgão ambiental e há um processo administrativo que vai ter todo um procedimento regido pela lei. Ou seja, ele tem o direito de defesa, existe um parecer técnico, um parecer jurídico, existe um julgamento. Desse julgamento, ele pode interpor recurso, existe uma nova apreciação desse recurso e depois é aplicada definitivamente a multa no caso de considerar-se que ele de fato era o culpado. Então, nós temos um procedimento administrativo que é um julgamento que acontece dentro do órgão executivo do Poder Executivo Estadual. Muito bem. Se ele não se conforma com essa multa, ele pode questionar judicialmente esse julgamento ou ele pode pagar. Encerrou-se ali o processo. Mas veja bem, o decreto diz que uma cópia desse auto de infração tem que ir para o promotor. O promotor, ao receber a cópia desse auto de infração, ele pode enxergar ali, houve um crime ambiental. Então, ele instaura ou um procedimento de investigação ou um inquérito. Nesse inquérito, ele vai ouvir a pessoa, ouvir testemunhas, até que ele pode resolver entrar com uma ação judicial ou no âmbito penal ou uma ação para fazer a reparação do dano ou ele pode fazer um termo de ajustamento de conduta e resolver o problema com aquela pessoa que praticou aquele ato que é desmatar. Então, veja bem, existem a partir do mesmo fato dois procedimentos que ocorrem dentro do Poder Público, Governo do Estado e no Ministério Público e pode ainda ser judicializado. O que a CMA está discutindo? Como a prioridade de toda a legislação ambiental é a proteção ambiental, o que nós estamos pensando em discussão com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com a Advocacia Geral do Estado, com a Polícia Militar de Minas Gerais? Vamos fazer uma audiência prévia de mediação com todos os envolvidos, com o Governo do Estado, com a Advocacia Geral do Estado, com o autuado, com o Ministério Público para que a gente priorize, em primeiro lugar, a recuperação do dano ambiental. E o próprio decreto estadual prevê a possibilidade de um acordo com uma redução da multa de 50%. Então, o que se pretende, dentro da filosofia do CREA e do seu objetivo maior, é que a gente consiga uma uniformidade de procedimento com todos esses atores com a prioridade de recuperação do dano ambiental. É uma discussão que está posta, que estamos fazendo e, se Deus quiser, vamos ter êxito. Pois é, doutora Célia. A gente percebe, até por dados da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que hoje a quantidade de conflitos trazidos pelo Ministério Público, referentes a pequenas supressões, ou seja, uma pessoa tinha um pé de pequi lá no quintal da casa dele e tirou, é maior do que a possibilidade que os fiscais conseguem atuar. Então, só as pequenas demandas trazidas pelo Ministério Público já congestionam a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, de maneira a tornar praticamente travada a atuação dela para as outras questões. Por isso, até uma demora. Aí vem a questão da mediação. Trouxemos a mediação por uma simples razão, em 2015, o marco legal da mediação, ele permitiu, não só permitiu, mas ele também incentivou o uso da mediação em qualquer conflito que envolva a administração pública. Uma mediação, muita gente ouve falar o nome, mas não sabe bem o que é. Acho que vale a pena a gente até explicar um pouco melhor. A mediação é uma maneira de trazer com que as partes resolvam esse conflito de maneira construída, com base nas emoções e nos fatos. O mediador é uma pessoa neutra, independente, imparcial, ele não pode ser amigo ou inimigo ou contratado por nenhuma das partes, que tem algum conhecimento do conflito e que é treinado em mediação. Ele precisa fazer um curso de pelo menos 148 horas, ele tem que ter uma certificação em mediação. E ele então vai tentar construir essa possibilidade de buscar uma solução consensual. Uma solução que é construída com base nos fatos, nos elementos, na motivação, na parte emocional das coisas, muito usado, por exemplo, em conflitos societários. Mas nesse caso ambiental é uma inovação muito importante, porque trazendo a mediação desses pequenos conflitos, a gente vai buscar justamente a reparação do dano em primeiro lugar, não é, doutora Sérgio? Quem tirou o pezinho do pequi dele lá, o que que é mais importante? Ele ficar 10 anos numa batalha judicial, gastando tempo, advogado, com ação criminal, dormindo mal, ou resolver o assunto ambiental de uma vez? Exato. Quem vai lá tem que plantar não sei quantos pés de pequi para reparar isso aí, vai lá e planta e resolve. Exatamente. E a mediação, veja bem, eu acho que ela se aplica muito bem às questões ambientais, porque nós somos titulares do direito e dos deveres. Quer dizer, quando a Constituição Federal fala, meio ambiente é bem de uso comum. Então, na verdade, o mediador não tem o poder decisório, mas todas as partes são corresponsáveis na solução do problema. E o problema ambiental é um problema de todos. Não é um problema do governo, do Ministério Público, é um problema de todos nós brasileiros. Isso traz a responsabilidade para cada um de todos os movimentos. E esse resultado, hoje são, só em Minas Gerais, 45 mil conflitos ambientais. É um número muito elevado. É isso que eu queria saber com vocês. Quando que surgiu essa necessidade de fazer essa especialização na área ambiental, de focar nessa área? Quando vocês perceberam isso? Nós percebemos a partir desse momento, do final de 2015, quando o marco legal da mediação foi trazido, foi incrementado, foi incrementado? Não, foi... É, na verdade, houve um marco mesmo. Foi sancionado por uma lei e que permitiu fazer esse uso. Essa foi a brecha que a gente precisava para poder fazer com que a gente aproximasse essas pessoas de maneira legal, porque antes não podia. Embora, na nossa opinião, pelo menos na minha, quem pode assinar um contrato, obviamente que ele pode acertar uma questão de mediação de um problema ambiental. O poder do legislador público, ele tem essa caneta na mão que ele pode fazer isso. E, principalmente, hoje o governo, o Estado, como falam, em nível estadual, federal e municipal, ele representa 49% das ações. As quase 106 milhões de ações que existem no Brasil no judiciário hoje, praticamente metade é do Estado. E o Estado é o grande incentivador dessa judicialização e destravamento do judiciário. A gente tem que ajudar o Estado também, por outro lado, a não ter, a colocar menos ações. Deixar que o judiciário use, de fato, a sua plenitude para as questões de ordem pública, para as questões importantes e não gastar quanto tempo e quanto recurso público é usado para um processo que vai cuidar de um pequizinho que foi tirado do quintal. Exatamente. E veja bem, existe uma política do CREA hoje voltada para a questão ambiental. Existe a Câmara Temática de Meio Ambiente que foi criada, um colégio de representantes nos órgãos ambientais para qualificar as decisões. Ou seja, a sustentabilidade é um dos objetivos do CREA, não é isso? Então, esse projeto, essa discussão que está sendo travada, tem relação com esse objetivo maior, que é a sustentabilidade e a contribuição na solução dos problemas sociais graves. E o meio ambiente é hoje um problema social grave. E com essa atuação do CREA, a gente pretende contribuir com essa solução. O CREA não é simplesmente um órgão que vai lá fiscalizar se existe um agrônomo. Ele é muito mais do que isso, porque a valorização profissional significa usar, inclusive, esse agrônomo para poder mediar esse conflito. Uma pessoa que tem expertise. Conhece o entendimento, tem entendimento do assunto, da matéria, conhece da legislação, mas ele não vai impor. Ele não vai decidir, ele vai ajudar a resolver o problema internamente para que ele nem seja levado ao judiciário. Ele seja resolvido rapidamente. E como contrapartida, a doutora Célia já falou aqui, existe uma possibilidade de redução de multa muito grande, muito elevada e é de interesse também da parte resolver esse assunto. Resolver esse assunto junto ao governo do Estado, junto ao Ministério Público, resolvendo o problema do seu passivo. Quer dizer, é uma eliminação de passivo, portanto, é interessante para aquela pessoa que foi autuada também. Então, eu acho que é um projeto muito interessante, que está sendo discutido, nós ainda não sabemos o que é que vai ocorrer, mas só a discussão já é grandiosa e muito válida. Importante. Desafoga também a secretarista do Áudio Meio Ambiente. Com certeza. Onde ela, a parte desses processos, a grande parte serão mediadas e vai sobrar tempo para que ela possa analisar com bastante profundidade. Talvez dê mais celeridade. Os processos de licenciamento. Exatamente. Então, isso contribui para um todo. É bom para o país, é bom para os moradores, principalmente para os cidadãos, para a sociedade, que sabe que o dinheiro público que vem do bolso dele, que vem de imposto, vai ser bem aplicado. Não vai ficar parado em uma disputa judicial enorme. Cada processo judicial custa muito. Exatamente. Hoje, a gente estima em números, porque o CNJ publica. Todo setembro, ele publica um balanço anual. Hoje, mais ou menos 3% do PIB brasileiro é gasto só em conflito judicial. É muito. O recurso é muito alto. E você estender o conflito por um longo tempo, não só gera custos para o Estado, mas custos para a própria pessoa que está demandando. Eu sou advogada, atuo no Contencioso há mais de 30 anos. Quer dizer, eu, pessoalmente, fujo de qualquer briga judicial. Não tem nenhum interesse. Eu acho que a cultura tem que se modificar para nós encontrarmos uma forma alternativa que, na verdade, vai espelhar a natureza do brasileiro. Porque o brasileiro não tem essa natureza. Na verdade, eu acho que existe uma premente questão econômica por trás disso. Enfim, nós temos que mudar essa realidade, que ela não é ideal para ninguém. Mas vocês já percebem alguma mudança nessa cultura do brasileiro de até já ter mais conhecimento desses métodos extrajudiciais e procurarem mais ou ainda não? Ainda está muito no princípio, sabe, Iane? A legislação é muito recente em relação a isso. Esse trabalho de divulgação desses métodos é um trabalho que vem sendo feito. Você mesmo já me entrevistou aqui em outra oportunidade para falar da CMA. E vários eventos no Brasil todo. O próprio judiciário já comprou ideia agora. Já tem os núcleos de conciliação. Então, é uma tendência importante e que ela vai ficar cada dia maior. E acredito que nos próximos 5, 10 anos ela vai estar muito bem implementada no Brasil. Mas hoje ela é muito iniciante. Hoje é natural, é fato que se você, por exemplo, demite uma empregada doméstica, em menos de 24 horas já está com processo judicial. Então, é cultural. Mas por qual razão isso? Porque é uma forma de querer ganhar um dinheiro a mais ali. Aquela lei de levar vantagem. E tem esse conhecimento também, de não saber que tem essas outras opções também. É isso. Por que não conversar? Por que não fazer a coisa certa? Em vez de querer levar vantagem em tudo? E fica nesse negócio. Porque também do lado do governo, eu vou empurrar o máximo possível, porque nem na minha gestão, nem numa futura reeleição, eu vou ter que pagar por isso. Então, eu jogo a bomba lá para frente. Mas ele também recebe no colo os passados. Por que não ajustar? Em Portugal tem iniciativa muito interessante, ligada à questão de mediação e arbitragem também na área tributária, no qual essas ações tributárias hoje são resolvidas dentro do próprio ano, por uma questão específica. E a média hoje são 45% do Estado levando às multas. Isso entra no caixa do Estado, naquele mandato, ele pode usar esses recursos, poderia também fazer isso com as questões ambientais. Interessante. É um bom exemplo a seguir, né? Bom, Célio Clemão, só o nosso tempo se esgotou. Muito obrigada pela participação de vocês dois. Contribuiu muito para o debate. Muito obrigada. Um abraço. Esperamos fazer outros programas interessantes. Sim, muito obrigada, gente. Chegamos ao fim de mais um Diálogos. O programa é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigada por nos acompanhar e até semana que vem. Obrigada. 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 Obrigada.